Porque tudo que quer rolar é proibido, faz gostoso Sua boca é o meu, deixa eu ir lá gostar Que solta a voz que eu acho assim Quem de tu só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê vai lá Eu quero ouvir vocês, solta a voz aí Vem pra baixo aí Pena que cê é pra frente, é uma porrada Diz que cê pega além de mim Eu te conto a morena aí Lembra que cê é pra frente, é uma porrada Diz que cê pega além de mim As que presta, Deus me aritivou Diz que não vale nada a nós, a paixão só Os que presta, a gente nem se envolve Diz que não vale nada a nós, a paixão só